Bom dia! Hello, queridos! São 10 da manhã e estou acordada fazendo o quê? Me preparando para ir para o Muay Thai? Ah, não. Não sei não, hein. Deixa eu contar pra vocês. Estou até feliz, tudo bem. A gente vai começar a fazer Muay Thai agora, pra se preparar desde já pro casamento da Thaís. E chegou outra visita ilustre aqui em casa. Essa casa está muito ilustremente visitada. E aí, por isso, eu vou ter que ir de pijama até a casa da Thaís pra pegar emprestada uma roupa de academia. Porque minha visita está dormindo no quarto da roupa. Tudo bem. Olha a minha cara. Eu não sei nem o que é isso. Pô, pô, a gente roubeu o dinheiro do meu pai. Ladra! Nossa, eu sou ilustrada. Linda, eu sou ilustrada. E aí, em casa, depois de muitos exercícios, é uma pessoa fitness verdadeiramente que vos fala. E depois, agora, de uma semana de uma visita especial, chegou outra visita especial. E aí, minha amiga! Tá com filtro? Tá com filtro. Acordou agora, gente. A Gleice foi passear e eu vim. Viu. Sim. A Ana Clara não ia ficar sozinha. Uma da tarde, a pessoa acordou agora. Ora, tu para, que eu viajou de madrugada. Brincadeira, gente. Ela viajou de madrugada e não tem problema nenhum acordar tarde. Porque acordar todos os dias, a melhor coisa que tem nesse mundo é acordar tarde. Tá? Vamos produzir. Que bom pra já. É, vamos produzir a hora que a gente tiver que produzir. Ah, não tem impressão. Impressão. Enfim. E aí, você vai ficar até quando, amiga? Depende. Agora, nessa primeira parte da viagem, até o dia 13. Porque ela é falsa. Ela vem aqui, ela não fica comigo, ela me usa e vai embora. Para, amiga! São três dias. Te amo, amiga. Chega, chega. Vim fazer minha unha. Luísa cortou franja, gente. A bicha é bonita, né? Sim. Eu já ia ter ficado careca aqui, ia ficar bonita. Outra bonita aqui também. Lindíssima, não? Só tem amigas lindas. Obrigada, Jesus. Amiga. Hoje o bom dia vai ser com limpeza total. Finalmente, amigos! Não precisaremos mais de remédios de alergia para a salinha de TV. A gente tomou vergonha na cara e está lavando todos os sofás da casa. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A Vivian trouxe a chuva para o Rio. Sério, amiga? Vai lá. Ó. Por que tu acha que fui eu que eu moro? Vira a câmera! Virou. Ok. Eu moro num dos lugares mais quentes desse Brasil, minha filha. Eu trago o sol comigo. Agora que está complicado. Porra! Vamos pensar, né? Bom dia! Bom dia, gente. 9h15, 9h15. Hoje eu estou assim, bonita. Ou seja, acordei 6 horas da manhã. O que é o quê? Muito trabalhoso para mim. Como vocês bem sabem. Porém, hoje é um dia especial. Te dou um presente. Você não viu nada igual. Mentira. Não vou citar a Pabllo. Já citei. Mas o que é que eu estou fazendo hoje, gente? Estou fazendo os bastidores do So Toca Top. Yes! Está gravando o So Toca Top Verão aqui na Marina da Glória. E está sendo super divertido. E aí hoje vai ser gravado, né? O programa. E eu vou fazer os bastidores deste dia tão feliz. Hoje eu trouxe o sol. Estava chovendo aqui no Rio. Estava difícil a situação. Mas hoje eu trouxe o sol. Então está tudo certo. Vai ser maravilhoso. Vai ser uma gravação incrível. E aí eu vou mostrando tudo que eu puder aqui para vocês. Porque afinal de contas também temos surpresas. Então não posso expor tudo aqui. Mas tudo que eu puder eu boto aí. E é isso. Vão assistindo assim. Que hoje o dia vai ser super legal. Vai ser bem corrido. Bem maravilhoso. Estou aqui com a Duda. Duda, dá um oi. Dudinha está comigo. É a minha parceira do dia. Então seguiremos. Ela captará as imagens. Fará as captações. E já já eu volto. Alô, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, equipe. Bom dia, as câmeras. Bom dia, todo mundo. Eu estou gritando. Ai, gente, começou a gravação do primeiro programa já Tá muito bonito O visual, cara Muito bonito, gente, sério, vocês vão ver Ai, nossa Vai ficar muito lindo, sério, a gravação tá linda Tá muito legal Gente, é mais gostoso, né? É delicinha, é delicinha Joga a rola a qualquer momento É aquela coisa, né? Onde eu estiver, tá bom Por que, mãe? E aí, deu uma cinta Olha a galera lá Fizemos uma pausa para o almoço agora E... Gente, eu paguei com esse filme aqui Muito lindo Adorei Vigo como sempre, pisando no chão Enfim, fizemos uma pausa agora para o almoço Olha que lindo Ai, saudade do meu aniversário que foi aqui Que a gente passeou É... E, pois é, pausa para o almoço Daqui a pouco a gente tá indo para outro programa, gente Eu acabei de entrevistar uma pessoa Ai, meu Deus, que amor Sério, gente Olha, vou botar foto pra vocês Da... 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 Ilustríssima pessoa aqui Eu tive o prazer de estar na presença E entrevistando ainda por cima Galera, estou aqui me preparando para a passagem de um dos nossos apresentadores No caso, nossa apresentadora Ludmilla está chegando Ela vem Lá vem ela Como um pouco reluzente de luz Neon E... Colorida E... Alegre E... Apresentadora Olha, vim aqui pra te acompanhar Pra não atrapalhar o seu caminho Eu vou Quero saber O que não pode... Então, gente Eu tive que gravar E aí dei uma pausa no assunto Mas foi isso Pericão tá aqui Entrevistei ele E preciso falar Não existe Nenhum banco de figurinhas melhor Do que as figurinhas do Pericles Eu tenho várias E amo Mas Foi criada A melhor figurinha de tudo O WhatsApp Até hoje Confira Oi, gente Aqui Olha o que eu acabei de entrevistar Gente, eu tô muito chique, cara Ana Clara Lima Vê se não... Olha, gente É um verdadeiro vlogger É um vlogger É um stylist vlogger Respeita Gente, entrevistei o Eric Tava pra falar dos looks de Lude Então vocês se aguardem Porque teremos uma entrevista incrível Sobre looks de Lude Amei Eu tava morrendo de saudade dela Acho que tem, sei lá Quase um ano que eu não vi Ana Clara Desnaturada, né? Porque eu já convidei ela pra minha casa várias vezes Eu vou Eu vou, agora eu vou Até agora não conheci seu filho Você bombou Porque você fez uma regravação de Havana Não pode dar caminhão a fazer Você já imaginou que ia dar essa reflexão toda? Não mais Mas deu uma bombada boa Assim, olha A nossa ideia Quando a gente colocou a música no show E a gente lançou esse show em 2018 Mas gravar o vídeo E colocar Essa música no show Porque nós vamos fazer a parte Eu sou Você que gostava da música Eu falo Eu gosto da música Eu gosto da música Gente, depois desse dia intenso Não bastasse trabalhar no sol feliz Mas depois desse dia intenso Estou indo pegar a estrada Com minha copilota Raquelice está aqui Estamos indo pra campus Porque Bebela está no momento de chá de gravidez Chá de gravidez Estamos indo Porque afinal de contas Nosso sobrinho está dentro daquela barriga E estamos indo Dar presentes e mimar Antes mesmo dele nascer Porque é assim Então a gente vai pegar agora Quatro horas de estrada Para ficar tipo Um dia lá Tudo bom? Então tá Aí antes de viajar Paramos aqui no posto Responsabilidade, hein gente Antes de pegar a estrada Paramos aqui O filhinho está lá no alto Bebê, mamãe está aqui Fica tranquilo Estão olhando o carro Vendo o óleo Etc, etc, etc Calma, filho Aí amigo, meu filho está bem? Está bem, né? Pelo amor de Deus Cuida dele Olha meu filho por baixo, gente Nunca tinha visto Olha lá O óleo velho Esse óleo está velho Chegamos! Uhul! Dá um oi, gente Dá um oi, Dona Elan Ah! Gente, melhor O fitriã de toda a galáxia Amigo, não está merecendo Ela entendeu Assim, você não Eu só venho por causa dela Você ia queimar o cachorro quente Fake Olha quem vai dormir Agarradinha comigo Ô, Zê Tcharam! Tcharam! Depois de aproximadamente 32 horas de estrada Unidas Vamos dormir Unidas